E aí galera, tudo bem? Nós viemos até o interior de São Paulo, Itapevi, para conhecer um pouco mais sobre a atividade de comportagem. Você sabe o que é isso? Então se liga aqui, porque a gente vai explicar tudinho e eu aceitei o desafio, sim, estou até com a camiseta aqui e tal, para ficar um dia comportando aqui com a galera. Mas quem vai explicar certinho para a gente o que vai acontecer nesse dia e o que de fato é comportagem é o Laércio. O Laércio é líder de comportores aqui na região e eu queria que você explicasse para a gente, Laércio, o que é comportagem? A comportagem é dividida em dois grupos. O primeiro de comportores efetivos, que comportam em tempo integral. E também existe a comportagem com estudantes. São jovens que são convidados para fazer algo diferente. irem para uma cidade diferente, que ele não conhece, falar com pessoas que ele nunca viu. O co-portor, ele leva informações, o co-portor, ele conversa com as pessoas, oram com as pessoas. E o co-portor também, no final da visita, ele apresenta literaturas que falam da saúde física, mental e espiritual. A rotina desses jovens co-portores começa bem cedo. As primeiras horas da manhã são separadas para a leitura da Bíblia e oração. Depois, é hora de comer e se nutrir. Aliás, a saúde é algo bem valorizado por aqui. Afinal, não dá para oferecer o que a gente não tem, não é? Essa é a hora da motivação. Uma hora bem especial. Esses jovens cantam, se alegram, se inspiram, tiram lições para a vida. E oram. Mas oram muito. Para eles, esse é o segredo das vendas. A Bíblia é o livro tipo inseparável e o grande manual que ajuda essa moçada a não desanimar. Pronto. Agora sim, todos devidamente preparados para o dia. E eu, é claro, entro nessa. Bom, agora a gente está em campo, como eles dizem, né? Onde a gente vai bater nas casas, fazer as visitas, oferecer os nossos materiais. Essa aqui é a minha dupla, é a Ju. Dupla. É isso aí. Dupla. É assim que vocês falam, né? Vocês saem sempre em dupla, né, Ju? Sempre em dupla. E ó, aqui em Itapevi, já dá para ver, a gente está subindo um morro. Muito novo. É cansativo, mas a experiência de entrar na casa das pessoas, de conversar com elas, está cansada, Ju. Já subiu o morro? É assim mesmo? Sempre? Não, lá em cima do morro que está bem. Beleza, então vamos que vamos. Vamos lá. Daqui a pouquinho, mais informações aí para você desse dia de comportagem. Desse dia de comportagem. Não sai daí. Bom, Ju, já está de noite. Escureceu. A gente está descendo o morro e a gente conseguiu vender um livro, gente. É lógico que assim, que eu não sei explicar muito bem, né, todo o conteúdo dos livros, ajudar essa força para mim, mas eu sempre estou ali, não, é e tal, e foi muito bacana, né, porque você vê que a pessoa está pré-disposta a te ajudar, né, e está disposta também a aprender mais. Isso que é o mais interessante. Incrível. Né, Ju? Foi uma coleção, graças a Deus. E agora você continua o trabalho. Com certeza. Agora o povo está chegando em casa, que a gente vai visitar o pessoal que trabalha, que chega em casa, que agora também merece receber essa visita, é uma coisa importante para todo mundo. Agora, teve casas que a gente foi e a gente não vendeu o livro, mas a gente sempre deixa alguma coisa lá também, né? O que, Ju? A principal, principal é a oração, para a pessoa sentir o peso da nossa visita, que literalmente o clima muda depois da oração, você percebeu? Sim. E depois da oração, tudo que foi falado, todo ninguém recusa. E depois que a gente ora com a pessoa, o clima muda. Isso é incrível para mim. E a gente sempre deixa uma mensagenzinha escrita, que é uma lembrancinha. Eu vivo com esperança, porque de alguma forma aquela mensagem vai ser usada para mim. Bom, Ju, queria te agradecer. Já vai, Duvão. Já vou, né? Eu tenho que voltar lá para o Conexão, para editar essa matéria, para a galera ver que eu realmente toquei o desafio. Ju, queria te agradecer. Que Deus te abençoe, tá bom? Vejo você lá no Conexão para explicar mais coisas para a gente. Pode deixar. Que Deus te abençoe. Parabéns pelo seu trabalho, que ele continua te usando, tá? Amém. Gente, um abraço. A gente se vê aí no estúdio. A gente se vê aí no Conexão para o Conexão para o Conexão para o Conexão para o Conexão.